Novidade para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Agora as prestações de todas as faixas do programa podem ser pagas nas casas lotéricas. Basta informar o código do convênio e o CPF do titular do financiamento. Carlita Gomes gostou da notícia e já utilizou o serviço. Foi muito prático, não precisei ir em banco, não precisei tirar boleto. A única coisa que eu fiz foi dizer o número do meu CPF e o número do código. E pronto, gente, foi rápido. Já estou indo para casa. A Caixa criou dois códigos para o pagamento eletrônico. Na faixa 1 do Fundo de Arrendamento Residencial, a numeração é 107-315-43. Para as demais modalidades do programa, a sequência é 108-179-92. Para utilizar o serviço, a prestação deve ser de até R$ 2.000. É preciso estar com os pagamentos em dia ou com no máximo três meses em atraso. Legenda Adriana Zanotto